Oi gente, tô aqui pra gravar meu segundo vídeo de imitações Gente, já tentei gravar várias vezes, mas nada ficava bom E o meu editor quebrou, ai deu um problema, mas vai ficar bom E não me diz, vai ficar bom isso, vocês vão gostar Gente, obrigada pela repercussão que teve no primeiro vídeo Muito obrigada mesmo, eu não imaginaria que vocês iam rir tanto Que vocês iam achar tão engraçado É, eu acho que vocês riram da minha cara, mas não tem importância não E pra começar esse vídeo, nada mais justo do que começar com o que vocês mais amaram, né? Ana Paula Valadão, pelo amor de Deus Então, eu vou fazer uma coisa bem diferente assim Imagina Ana Paula Valadão cantando, sei lá, uma música da Priscila Alcântara Espírito Santo, que todo mundo conhece, vamos lá Desperta Desperta Pelo Espírito Escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo novo Eu prefiro te ouvir E cumprir O meu chamado O Espírito de Deus Vem inundar O meu ser Mentira Mentira, isso não tem não Eu acho que ficaria assim Agora vamos ver, sei lá, Daniel Araújo cantando Pentecostal Vamos lá de Cassiane Eu acho que ficaria mais ou menos assim É a minha opinião, gente Eu acho que ficaria assim Louve, exalte ao Senhor Então, louve Louve mais Louve sempre Vem, exalte ao Senhor Pega a voz e ofereça Honra e glória para aquele Eu acho que ficaria assim Gente, a Doni canta muito Claro que eu não vou conseguir chegar nem perto As técnicas que ela tem e tal Mas eu escuto a voz dela desse jeito Desse jeito mais assim, sabe? Vocês entenderam? E agora eu vou imitar, sei lá, Lauried Vamos ouvir o Lauried cantando um Oficina G3? Vamos? Você me ensinou Meu mestre Que se o fardo estiver pesado Posso colocar sobre ti Colocar sobre ti Leve estarei Oh, glória Eu acho também Que ficaria mais ou menos assim Vamos ver outra Deixa eu ver A Pamela 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 poderia colocar ela cantando quem? Sei lá Pamela poderia colocar cantando Aline Barros Vamos lá, de Aline Barros Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Oh, oh Ressuscita-me Ah, ficou bonitinho Vai, gente Vai, perdoa Agora deixa eu ver Aline Barros Não pode faltar Mas eu vou colocar Aline Barros Cantando Lauriette Não seria muito comum, né? Vamos ver Aline Barros Cantando Lauriette Como ficaria? Eu acho que ficaria mais ou menos assim Vence a luta E faz Cansar o inimigo Declare Jeová agora Vamos lá, todos Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Bom, gente Eu terminei Espero que vocês tenham gostado De coração Espero que não me xinguem Porque no outro vídeo Me xingaram E eu queria explicar Que esse vídeo Não é um vídeo de zoação Com nenhuma delas Até mesmo porque Essas cantoras já tem Um ministério firmado Há muito tempo Elas são abençoadíssimas E também, gente Cantam muito Quem é a Ariana Na fila do pão Pair dessas cantoras Eu nem me atrevo Mas foi um vídeo Pra vocês darem risada Espero que vocês tenham gostado muito De coração Obrigada, gente Por toda a repercussão E no outro é um vídeo Pra vocês compartilharem Nem curtir Nada disso Se vocês fizeram Automaticamente Se vocês quiserem também Sintam-se à vontade Pra compartilhar Curtir E eu vou ficar muito grata também, gente Obrigada E é isso aí Beijo